Vou fazer as mudas das sementes, das arueiras, como você deve produzir a arueira. Quando a semente está nessa qualidade aqui, você pode pegar elas, não precisa nem você partir ela, mas se você quiser passar na mão, farela na mão ou passe em um pano e dê uma amassadinha nela para sair a casquinha. Use um bom substrato, leve, pode ser, se você não tiver substrato, pode usar terra vegetal, misturado com areia, coloca numa bacia, numa vasilha, num vaso ou se quer mesmo no chão e coloque terra e depois você peneira terra em cima da grossa e espalha a semente e depois em seguida coloca mais terra peneirada por cima e coloca alguma coisa para poder cobrir dentro de 15, 20 dias já está quase tudo germinado. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.